O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Vossoe, Senhor. 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 E que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediam-lhe com insistência, o oficial merece que lhes faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Eu também estou debaixo de Deus. Eu também estou debaixo de autoridade. Glória a Vossoe, Senhor. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da Salvação, Glória a Vossoe, Senhor. Podemos nos sentar cantando mais uma vez o refrão do Salmo. Glória a Vossoe, Senhor. E de vós, por esse mundo afora, proclamai o Evangelho a todos. E de vós, por esse mundo afora, proclamai o Evangelho a todos. Jesus é o promotor da cultura da misericórdia. E precisa de discípulos missionários que compartilhem os sinais do mundo novo, para que, já aqui, construamos um mundo melhor. Caros irmãos, no sacerdócio ministerial. Caros irmãos e irmãs, no sacerdócio comum dos fiéis. O Evangelho que acabamos de ouvir, nos ajuda a compreender melhor esta doutrina do sacerdócio comum dos fiéis. Por quê? Porque Jesus estava no seu ministério. Manifestando, irradiando, comunicando o reino dos céus. Que chegaria em plenitude. Céus novos e uma terra nova. Depois do juízo final. Chegaria em plenitude. Mas, já na pessoa dele. E pelos sinais que ele ia antecipando. Ele queria dizer. E disse. O reino. Que se espera na plenitude. Já está no meio de vocês. Já chegou. Está aqui. É Jesus. Em sua ação. É o Senhorio de Cristo acontecendo. Vencendo o pecado. Perdoando, acolhendo a todos os pecadores. É a misericórdia do Senhor. Perdoando. E dando novas chances a cada um. Estabelecendo com esta manifestação do reino. Uma verdadeira nova cultura. A cultura da misericórdia. Que vence o mal. Que coloca limite aos males deste mundo. Por isso que Jesus vencia os demônios. Expulsando. Vencia as doenças. Curando. Mas, principalmente. Repito. Perdoando. Que força maravilhosa. Desta cultura da misericórdia. O perdão. Então, reza comigo. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor veio. Promover entre nós. E para nós. A cultura da misericórdia. A cultura da misericórdia. Principalmente. Pelo dom do perdão. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. E no meio desse ministério. Dessa promoção toda. Do ser humano. Na misericórdia. Chegamos ao evangelho. De hoje. Que quando Jesus, depois de terminar a pregação. Havia um centurião. Que tinha um servo a quem estimava muito. Com outras palavras. Um servo que ele amava. Estava doente à beira da morte. Tinha pouco tempo. À beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus. Rei da misericórdia. Com seu poder. Que cura e liberta. O centurião. Mandou alguns anciãos. Dos judeus. Pedir-lhe. Que viesse curar. O seu servo. Pedir. Anciãos. Por favor. Vão lá pedir. Não mandem não. Sei que vocês estão bem acostumados a mandar. Porque vocês são os anciãos. Mas. Peçam a Jesus. Estou pedindo. Peço a vocês. E vocês. Peçam a Jesus. Em meu nome. Quando eles chegaram a Jesus. Recomendaram com insistência. Mais de uma vez. Falaram com Jesus. Com todas as palavras. O seguinte. Ele merece. Este. Favor. Porque ama. O nosso povo. Ele até construiu. Uma sinagoga. Para nós. Olha que argumentos. Fortes. Um homem. Que não sendo judeu. Oficial romano. Alta autoridade. Que poderia oprimir o povo. Usando mal a autoridade. Ele amava. E amava até com obras. Até construiu uma sinagoga. Para os judeus. Tanto que. Mesmo ele não sendo judeu. Ele não era contra. Essa pérola. Do judaísmo. O encontro. Em torno da palavra. Que acontecia. Na sinagoga. Que se desenvolveu. No exílio. Depois da destruição. Do templo. No século VI. Aí os judeus. Foram exilados. Para a Babilônia. Não tinha mais o templo. Não tinha. Mais a possibilidade. Dos sacrifícios. O que que eles desenvolveram? A sagrada liturgia. Em torno da Torá. Aí que surgiram as sinagogas. E continuaram depois. As sinagogas. Mesmo depois. Do retorno. Quase cinquenta anos depois. Do exílio. E esse homem. Que era um pagão. Construiu essa sinagoga. Mas prestemos atenção. Nas primeiras palavras. Ele merece esse favor. E diz. Que. Depois de ouvir esses argumentos todos. Foi com eles. Mas será que Jesus foi com eles. Porque ele merecia. Ou porque Jesus veio. Antepor. A cultura. Da misericórdia. A cultura. Bem falha. A cultura. Meritocrática. A cultura do mérito. Que cada um recebe o que merece. Então na cabeça daqueles anciãos. Ele merecia. Então eles foram bem insistentes com Jesus. Por quê? Porque ele tinha feito favores. Então merecia uma resposta. Realmente eu meditando esse evangelho. Preparando-me para esse momento. Eu não consegui perceber. Posso estar errado. Que os anciãos foram. Porque acreditavam. Como aquele oficial. Que Jesus tinha o poder de curar. Fiquei com essa dúvida. Para mim. Eles foram. Simplesmente movidos. Pela ideia. Do mérito. Para pagar. Os favores. Que recebiam. Mas Jesus foi. Porque Jesus sabia. Que desde aquela época. E nos tempos atuais. Essa cultura do mérito. Esse sistema meritocrático. Ainda. É tido por muitos. Como o ideal. O suprassumo. A meta. Enquanto que Jesus não veio dizer. Não. Não tem nada a ver. Esse negócio de merecimento. Jesus não veio. Desprezar. A cultura do mérito. Mas veio antepor. Veio revelar. Que acima do mérito. Que abaixo. Que para além. Sobretudo. Sobretudo. Está a misericórdia do Senhor. Porque se fosse por mérito. Eu era o primeiro. Que não estaria aqui. Diga para a pessoa. Que está do seu lado. Deus te trata. A partir da misericórdia. E não dos seus méritos. Deus te quer. Promovendo. A cultura da misericórdia. Com méritos. Ué. Mas é possível ou não o mérito? Sim. Quando a pessoa. Aceita. Esse amor misericordioso do Senhor. Que não nos trata. Segundo os nossos méritos. Com outras palavras. Não merecemos tanto amor. Um Deus apaixonado. Que por nós. Veio. Se fez carne. No seio da Virgem Maria. Inaugurou. Esse reino de misericórdia. E foi sinalizando. E continua a dar sinais. A igreja. Que ele é o fundador. E fundamento. É o maior. Dos sinais. É um sacramento. De salvação. E todo sacramento. É sinal e canal de graça. Canal do que? Que nós recebemos de? Isso não é mérito. No fundo. Estou tentando. Dizer com outras palavras. O que você já sabe. O Senhor nos trata. Pelo seu amor. Nós podemos dizer assim. O Senhor me ama. Vocês querem dizer? O Senhor me ama. O Senhor me ama. Diga para a pessoa do seu lado. O Senhor te ama. E sabe porquê? Porque Ele ama. O Senhor me ama. Porque me ama. O Senhor te ama. Porque Ele te ama. Isso é cultura da misericórdia. Isso é cultura do amor. Do amor de gratuidade. Do amor de quem se doa. Não pensando no que vai receber em troca. Não visando um retorno imediato. Mas se doa por amor. Se não for assim. A gente não compreende. O sacrifício de Cristo na cruz. Que em cada Santa Missa. É celebrado. E atualizado. É o santo sacrifício. Mas santo sacrifício de amor. De amor misericordioso. De amor generoso. Capaz de. Inaugurar uma cultura. Que já foi inaugurada com Ele. Mas que precisa ser promovida. E Jesus foi. E prossegue o Evangelho dizendo. Que quando estava já perto da casa. O cinturião mandou alguns amigos. Diz Ele. Repito comigo. Senhor. Não te incomodes. Pois não sou digno. Não sou digno. De que entres em minha casa. Por isso. Nem fui pessoalmente. Ao teu encontro. Olha a humildade daquele cinturião. Já tinha enviado os anciãos. Agora. Os amigos. Para dar esses detalhes. Eu não sou digno. Diga para ele. Do jeito. Que eu estou dizendo para vocês. Estou imaginando o diálogo. Do centurião. Com os seus amigos. Do jeitinho. Deixa claro para ele. Que ele não precisa vir. Porque. Eu não sou digno. Eu sou pequeno. Um centurião romano. Eu sou pequeno. Diante dele. Que humildade. Que fé. Na grandeza do Senhor. Mas. Para além de expressar. Aquela humildade. Ele pediu. Que os amigos. Dissesse mais. Pois. Eu mesmo. Na posição. De subalterno. Tenho soldados. Sob as minhas ordens. E se ordeno a um. Vai. E ele vai. E a outro. Vem. Ele vem. E se digo. A meu escravo. Faz isto. E ele. Faz. Jesus ficou impressionado. Por quê? Porque através daqueles amigos. Aquele centurião. Aquele oficial. havia. Pedido. Para dizer a Jesus. O que eu peço que vocês. Repitam. Mas dizem. Uma palavra. E meu servo. E meu servo. Ficará curado. Ficará curado. Jesus. Jesus não tinha visto. Fé assim. Humildade assim. No meio do povo. De Israel. Ele exalta. Aquele oficial romano. Ele demonstra. Para todos. Que esta fé. Humilde. Precisava. Estar entre eles. Primeiro. Entre os. Apóstolos. Entre os discípulos. Mas também. Para aqueles. Anciãos. Também. Para aqueles amigos. Tanto assim. Que o servo. Foi. Curado. E no encontro do amigo. Com. Os. O oficial. Eles perceberam. Que o horário. Aí recorrendo a outros evangelhos. Tinha sido o mesmo. Que Jesus. Tinha. Ouvido esta palavra. Dizem uma palavra. E o meu servo. Será curado. Reza comigo. Eu quero o Senhor. Cooperar contigo. Cooperar. Para que os corações. Para que os corações. E a cultura da misericórdia. E a cultura da misericórdia. Promova a cura. Promova a cura. Promova a libertações. Promova a libertações. Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui. É nossa vocação irmãos. Vira e mexe eu falo. Esta é a vocação. Aquela é a vocação. Esta é a vocação. De todo aquele. Que tem. E reconhece. O dom. Do sacerdócio comum. Dos fiéis. Esse sacerdócio diz. Da vontade de Deus. Para a sua igreja. Para cada membro da sua igreja. Para se colocar como intercessor. Para o bem do outro. Você percebeu. Entre Jesus. E aquele doente. Que foi curado. Olha quantas pessoas. Os anciãos. Antes dele. O oficial. Os anciãos. Os amigos do oficial. E até. Chegar. A cura. Porque Jesus não tinha poder. De quando. O oficial. Pensou. E mandou. Alguém. Jesus não poderia ter dito. Olha. Eu conheço a fé. E a humildade. Daquele homem. Já está curado. Poderia ou não poderia? Sim ou não? Sim. Mas por que que Jesus não disse? Porque Jesus estava revelando. Para eles e para nós. Que esta cultura da misericórdia. Esse reino de misericórdia. Que cura e liberta. Quer contar conosco. A misericórdia quer contar com você. Meu irmão. Minha irmã. Principalmente. Quando as dificuldades batem a nossa porta. Quando as misérias nos visitam. De tantas formas. Eu pedi hoje. Que. Fosse colocado. Esse quadro. Da virgem. De Guadalupe. Nossa. Intercessora. Como mãe. Ela que apareceu. Em 1531. A um indígena. Chamado. Juan Diego. Ou João. Diogo. Em português. Interessante que. Juan Diego. Estava indo para a Santa Missa. No sábado. Onde depois da Santa Missa. Também teria a catequese. Isso no México. Que como todo aquele lugar. Tinha sido. Visitado. Invadido. Não sei nem o termo certo. Mas por espanhóis. Que. Entravam para colonizar. Com vários interesses. Mas com eles. Também iam. Evangelizadores. Da igreja católica. Nesse caso. Franciscanos. E estavam tendo. Muita dificuldade. De evangelizar. Os aztecas. Até porque. Eles tinham. Uma religiosidade grande. Mas também violenta. Até sacrifícios humanos. Fazia parte dos rituais deles. Para aplacar. A ira dos deuses. Eles não acreditavam. Em um deus. Mas em deuses. Mas. Muitos espanhóis. Os colonizadores. Como é próprio. De muitos colonizadores. Eles não foram lá. Só pensando no bem. Aquela terra. Já estava sofrendo. Já estava sangrando. Também. Por causa do egoísmo. Do materialismo. Da exploração. Mas. Juan Diego. Juntamente com a sua esposa. Foram evangelizados. Pelos franciscanos. E também um tio. Passado um tempo. A esposa faleceu. Ele ficou viúvo. E morava com o tio. E ao ir. Para a santa missa. E ser catequizado. No dia nove de dezembro. Ele se encontra. Com. A virgem de Guadalupe. E ele ficou. Encantado. E eu quero partilhar. Com vocês. O jeito tão carinhoso. Que Nossa Senhora o chamou. Juanito. Juan Diego. Alegre e corajoso. Decidiu. Subir até o cimo. Da colina. Para ver. Quem é que o chamava. Quando chegou ao cume. Viu aí de pé. Uma senhora. Que o convidou. A aproximar-se. E ali foram dialogando. E de repente. Nossa Senhora. Disse assim a ele. Expressando a sua vontade. Sabe e compreende. Tu. O mais pequeno. Dos meus filhos. Que eu sou. A sempre. Virgem Maria. Mãe do verdadeiro Deus. Senhor do céu e da terra. Desejo ardentemente. Que me façam aqui um templo. Para que. Para nele mostrar. Todo o meu amor. Pois sou. A vossa mãe carinhosa. Não só a ti. Mas a todos os habitantes desta terra. E a quantos me invocarem. E tiverem confiança em mim. Quem é que confia em Nossa Senhora aqui? Levanta a mão. Então é para você. É para mim. Vou repetir esse trecho. Eu sou a mãe carinhosa. Não só a ti. Mas a todos os habitantes desta terra. Podemos incluir aqui a América Latina. E a quantos me invocarem. E tiverem confiança em mim. Aqui escutarei as suas queixas. E aliviarei todos os seus sofrimentos e dores. Nem vou perguntar. Se alguém aqui tem sofrimento. Sofrimentos no plural. Ou dores. Mas deixe-me perguntar. Quem é que confia na intercessão de Nossa Senhora? Quem é que pode contar com Nossa Senhora? Nas dores da vida. Nas dificuldades. Naquelas situações as mais imprevistas. Que nos atingem. Que nos fazem sofrer. Nossa Senhora apareceu. No México. Na colina de Tepeaque. Para aquele anjo. Para aquele indiozinho. Que não era em idade não. Ele tinha. Mais de cinquenta anos de idade. Mas em coração. Humilde. Ele até se apresentava como um ninguém. Lembra do Evangelho? Eu não sou digno de que entres em minha morada. É assim que ele se apresentou. Diante de Nossa Senhora. Diante dessa intercessora. Para você. Para sua família. Para nossa nação. Para nossa América Latina. Tanto assim que Nossa Senhora de Guadalupe. Também recebeu o título. De Mãe das Américas. E Imperatriz. Das Américas. Então olha para esse quadro. E reze comigo. Virgem de Guadalupe. Virgem de Guadalupe. Nas minhas dores. Nas minhas dores. Nas minhas aflições. Nas minhas aflições. Por misericórdia. Por misericórdia. Interceda por mim. Interceda por mim. Rogue pelos meus. Rogue pelos meus. Rogue pela nossa nação brasileira. Rogue pela nossa nação brasileira. Rogue pela América Latina. Rogue pela América Latina. E todo o mundo. E todo o mundo. A Virgem Maria. Ela é exemplo. Para nós. De vivência do sacerdócio comum. Dos fiéis. Esse sacerdócio diz. Repito. Da nossa vocação. De sermos intercessores. Uns dos outros. Não é Maria. Que opera as maravilhas. Mas ela intercede. E ela como medianeira. É canal das graças. Do Senhor. Para povos sofridos. Para a gente. Que precisa. E reconhece. Que precisa de ajuda. E se não é primeiro. Para si mesmo. Ou se é capaz. Até de. Um ato de renúncia. De misericórdia. De generosidade. Não antepõe. As suas necessidades. As necessidades dos outros. Então quando reza. Quando intercede. Pede primeiro. E pensa no outro. Que lindo. Que prova de misericórdia. Pensar. Primeiro. Nas necessidades do outro. Quem é mãe aqui? Muitas. Você tem essa dificuldade. Em relação aos seus filhos? De pensar primeiro neles? Em relação aos netos? Não tem. Porque você é mãe. E Nossa Senhora é mãe. Por isso que Nossa Senhora pensa. Nas nossas necessidades. Por isso que nós podemos pedir. Sempre mais e mais. A sua intercessão. De tantas formas. Até através daquela canção. Tão conhecida. Que muitos atribuem. A Nossa Senhora Aparecida. Mas que na verdade. O Padre Zezinho. Iluminado. Escreveu. Para a Virgem de Guadalupe. Você me ajuda? Mãe do céu morena. Senhora da América Latina. Tão divina. De olhar e caridade tão divina. De cor igual a cor de tantas raças. Virgem tão serena. Virgem tão serena. Senhora destes povos tão sofridos. Patrona dos pequenos e oprimidos. Derrama sobre nós. As tuas graças. O que você achou do ensaio? Foi bom? Então vamos ficar em pé. Olhando para a imagem de Nossa Senhora. O ministério pode nos ajudar. Mãe do céu morena. Senhora. Senhora da América Latina. De olhar e caridade tão divina. Nossa Mãe. De cor igual a cor de tantas raças. Virgem tão serena. Senhora destes povos tão sofridos. Senhora destes povos tão sofridos. É Nossa Senhora. Sejamos humildes. Patrona dos pequenos e oprimidos. Derrama, Virgem de Guadalupe. Derrama sobre nós. As tuas graças. Qual é a graça que você está mais precisando? Pensou? Põe a mão no coração. Uma. E outra estenda. Para o quadro da Virgem de Guadalupe. É um quadro. É uma imagem. Uma lembrança. Mas é uma imagem toda especial. Daqui a pouco o Padre prossegue falando sobre ela. Mas no silêncio do seu coração. Coloca nas mãos da Virgem de Guadalupe esta intenção. Fala pra essa mãe. O porquê você faz parte desse povo tão sofrido. Exerça com essa mãe. Junto a essa mãe tão bondosa. Esse sacerdócio comum dos fiéis. Faz parte da nossa vocação cristã, ó mãe. Intercedemos uns pelos outros. Então receba. Receba, mãe. Nas tuas mãos. Tão santas. Tão puras. Receba debaixo dos teus olhos. Tão ternos. Tão cheios de amor de Deus. Receba, mãe. O pedido. Que esses teus amados filhos estão apresentando nesse momento. Vai falando pra mãe do céu. Não perca essa oportunidade. Na casa do pai. Das misericórdias. Falar a mãe. Das misericórdias. Falar a Virgem. Sob o título de Guadalupe. Patrona da América Latina. Senhora. Desses povos tão sofridos. E reze comigo. Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Rogai por nós. Virgem de Guadalupe. Virgem de Guadalupe. Acolhei os meus sofrimentos. Acolhei os meus sofrimentos. E as minhas súplicas. E as minhas súplicas. Sente-se um pouquinho mais. Daí Juan Diego. Aceitou. Ir ao encontro. Do bispo. Para. Que o bispo. Então. Pedisse a construção. Fizesse acontecer a construção. Do templo que Nossa Senhora havia pedido. Mas. Juan Diego voltou. Junto a Nossa Senhora. com uma negativa. E até percebeu. Com toda aquela acolhida do bispo. Que ele não. Não acreditou não. E sabe por que também? Aquele povo. Acreditava. Em deuses. E uma deusa. De muita devoção deles. Era a deusa do milho. E que horas as pessoas diziam que viam. E agora chega. Juan Diego. É verdade. Tinha sido batizado. Estava fazendo catequete. Já frequentava a Santa Missa. Mas. Vamos e convenhamos. A crendice. As superstições. Perseguem ou não perseguem a todos? Perseguem. Tem gente que nem balançou a cabeça. Gente. Tem superstição hoje até com um terço. Nossa. Que bonito que você está com um terço aí no punho. Por quê? Para dar sorte. Por quê? Porque. Oxe. E no pescoço? Ah. Para proteção. E essa camiseta tão bonita que você comprou? Ah. Nem o mal vai me acontecer. Ah. Agora eu mudei a minha coleção. Lá em casa. É só camiseta religiosa. Por quê? Porque você quer evangelizar. Através dessas imagens. Porque uma imagem fala mais do que mil palavras. Não. Não. É que eu acho que eu vou ficar mais protegido. E até mais barata que essas marcas que andam por aí. Desculpa. Superstição. A gente merece. A gente mistura. Fé com crendices. E assim vai. Aí você vai pensando. Como é difícil. Uma fé. Que não ceda a superstições. Tem que ter superstições piedosíssimas. Como eu falei. De terços. De roupas. E de outras coisas. Religiosas. Então o bispo ficou meio assim. Será que não é mais uma superstição? Daí Nossa Senhora pediu que ele voltasse. Eu não vou ficar fazendo a relação do diálogo deles com os dias. Mas depois de um retorno que ele fez ao bispo. O bispo fez várias perguntas e percebeu que tinha uma coerência ali. Aquela narrativa. Olha, então eu preciso de um sinal. Que comprove que realmente essa senhora está aparecendo e que está pedindo esse templo. Ele voltou até alegre para Nossa Senhora. Falou do sinal. E Nossa Senhora disse que ia dar. Voltou para sua casa e encontrou lá o tio. João Bernardino. Tem três João aí nessa história. O João Diogo. O João Bispo. O João Bernardino. Sabe o que significa o nome João? Só abrindo um parênteses. Tem algum João aqui? Olha, era um nome que se fosse para escolher, eu escolheria. Eu até deixaria o Fernando para colocar o João. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Tem três nesta história. Fechando parênteses. O João Bernardino estava tão doente. Que pediu para Juan Diego ir até o sacerdote. Para que ele viesse dar unção dos enfermos. Porque ele sentia que estava nas últimas. Aquela compreensão da unção dos enfermos como extrema unção. Hoje, graças a Deus, evoluiu muito. Mas tem até hoje gente supersticiosa que tem medo de receber unção dos enfermos. Por quê? Ai, ai, ai. Vou morrer. Medo. Superstição se alimenta com medo. Medos. Medo do futuro. Medo de perdas. Medo disso. Medo daquilo. Enquanto a nossa fé precisa se alimentar com a graça. Com a misericórdia do Senhor. E ele mudou o caminho. Estava com tanta pressa e lembrou. Nossa, se eu passar por aqui, aquela senhora vai falar comigo. Ela já tinha me pedido para eu voltar. E agora mudou o caminho e Nossa Senhora foi ao encontro dele. Pegou ele. Desculpa a expressão. Na curva. Ele não estava esperando. Nossa Senhora apareceu de novo a Juan Diego. E disse palavras que permitam-me partilhar com vocês. Vocês podem até repetir comigo o que Nossa Senhora disse a ele. Escuta. E compreende. Meu filho mais pequeno. Que não é nada. O que deve te entristecer. E assustar. Não se perturbe o teu coração. Fale isso para a pessoa que está aí do seu lado. Não se perturbe o seu coração. E ela prosseguiu falando. Repitam comigo. Não receis essa doença. Não estou eu aqui. Que sou a tua mãe. Que mais precisas. Quem acredita na presença da Virgem. Inclusive nos momentos de dificuldade. Pode vir o medo. Porque o medo. É atestado de humanidade. É atestado de fragilidade. Por que o ser humano tem medo? Porque ele é frágil. O pecado original nos deixou todos assim. Mas nós não precisamos alimentar. Os nossos medos. Porque nós temos Nossa Senhora. Como intercessora. A levar os nossos pedidos. A Cristo Jesus. Nosso Senhor. O Salvador. Aquele que no Evangelho de hoje. Nós ouvimos. Que Ele quis. Ele quer contar com mediações. Só Jesus. É o mediador da salvação. Não há um outro mediador. Entre o Pai das misericórdias. E a humanidade. Não há outro. Mas. Entre Jesus. E nós. A igreja. É como sacramento de salvação. E os membros da sua igreja. São chamados a esse sacerdócio. Que é comum a todos. Nós precisamos ser intercessores. Uns dos outros. Povo sofrido. Precisamos nos assumir. Uns aos outros. Na intercessão. Que só tem eficácia. Se for. Com misericórdia. Ah Padre. O Senhor fala isso. Porque o Senhor não conhece as pessoas. Com quem eu convivo. Aquilo lá. Nem rezando. Nem passar as férias lá em casa. Padre. O Senhor vai mudar esse discurso. Vai até fazer homilia mais breve. Padre. Padre. Tem gente que não quer saber de nada. Não adianta. Ficar querendo. Queimar a vela. Com um defunto morto. Tem gente que fala isso. De gente viva. Estou falando aquela prática. De piedade. De acender uma vela no cemitério. Tem gente que se expressa assim. Não adianta. Pau. Que nasce torto. Viu? Como você sabe. Mas o duro não é saber dessas frases. O duro é quando a gente inclui. Essas frases. Nos nossos relacionamentos. Por N motivos. E por situações muito duras também. De violência. De violência doméstica. Disposo para com o esposo. E vice-versa. Incluindo filhos. Tantas coisas acontecem. Entre as quatro paredes de uma casa. Coisas maravilhosas. Belas. Que é bom divulgar. Faz parte da cultura e da promoção da cultura, da vida, da misericórdia, da gratuidade. Mas tem outras coisas. Olha. Ninguém quer falar. Tudo debaixo do tapete. Mas está lá. Todo mundo passa e vê. Porque está lá embaixo. Mas sabe? Porque às vezes a gente joga. Ou é tentado a jogar debaixo do tapete. Porque nós não temos coragem. De antepor aquela situação. A misericórdia divina. Através do perdão. Nesta nossa América Latina. Tão sofrida. Desde as épocas das colonizações. E antes. Com religiões pagãs violentas. Quantas injustiças. Mas que vai chegando. E precisa chegar. Também sinais como este. Da senhora. Mandada do céu. Para ir ao encontro. De um indígena. Para que se construísse um santuário. Onde lá. Se experimentasse. O amor do Senhor. Por que será que Guadalupe. Se tornou o santuário mais visitado do mundo. Porque lá. Está o milagre que Nossa Senhora deixou. Também. Porque. O bispo pediu um sinal. Nossa Senhora depois dessas palavras. Indicou. Que. San Juan Diego. Que já é santo. Subisse o monte. E fosse buscar umas flores. Num tempo. De inverno. Que não tinha flores. Era um terreno árido. E ele foi. Ele acreditou. Em duas coisas. Primeiro. Que Nossa Senhora. Havia. Alcançado a graça. Da cura. Para. O seu. Tio. E segundo. Que ele iria. Encontrar flores. Num lugar que ele bem conhecia. Que não tinha flores. Mas. Mas ele acreditou. Nas palavras da virgem. E Nossa Senhora. Foi. Quem colocou as flores. Na tilma dele. No manto. Feito de cacto. Sementes de cacto. Material de cacto. Porque. Estava frio. O inverno. E ele foi levar ao bispo. E do jeitinho que Nossa Senhora pediu. Quando ele chegou. Ele. Desceu. As flores no chão. E o bispo. Se ajoelhou. O que que o bispo viu? Flores. Que não se dava. Naquele tempo. Mais do que isso. Viu na tilma. De San Juan Diego. Impresso. A imagem. Que estamos vendo aqui. Isso em. Doze de dezembro. De mil. Quinhentos e trinta e um. Uma tilma. Um manto. Feito de um material. Que não dura trinta anos. E mais de quatrocentos anos. Está lá exposto. Para quem quiser ver. Aplausos. E a acreditar. Que esse sinal permanente. É sinal de uma mãe. Que ouve os seus filhos. Tanto assim. Que a partir do momento. Que aqueles indígenas. Começaram. A ver a imagem. A rezar com ela. Muitos milagres. Foram se dando. Principalmente o milagre. Da conversão. Dos corações. Multidões. Começaram a pedir. O batismo. Tem muitos milagres. Nossa Senhora fez? Não. Nossa Senhora. Intercedeu. Para que Jesus. O fizesse. Repito. Quem realiza milagres. É Deus. O nitrino. Nossa Senhora. É medianeira. É canal. De graças. É exemplo. Para mim. E para você. Mãe do céu. Mãe do céu morena. Senhora da América Latina. De olhar e caridade tão divina. De cor igual a cor de tantas raças. Não é verdade que é difícil ficar sereno? Em meio aos problemas da vida? Quando somos ofendidos. Traídos. É difícil. Eu ouvi um testemunho. Ou melhor. Eu li. De uma jovem. Da América Latina. Com 16 anos de idade. Ela foi estuprada. Em casa. Pelo próprio pai. E as pessoas queriam que ela fizesse o quê? Diante da gravidez. Foi o estupro. E a gravidez. Que ela abortasse. E a pressão. Até da família. A pressão. Dos conhecidos. Da sociedade. Como é que você vai ficar aí com um monstro? E você vai olhar para essa criança e vai lembrar de tudo o que aconteceu? Nasceu pouco tempo depois de ter sido aprovado naquele país. Três condições para o aborto. Estupro. Malformação. E risco de morte para a mãe. No caso dela. Os três se encaixavam. E ela com muito medo. Com muita pressão. Uma jovem católica. Com valores. Mas ao mesmo tempo. Imagine. Nem vou citar mais o que aconteceu. Imagine. E de repente ela encontrou a mãe. Chorando. Chorando. E a mãe toda sem jeito. Partilhou com ela. Filha. Eu recebi muita pressão. E eu quase que aborto você. Também. E a mãe chorando, chorando. Porque agora a filha. Estava para abortar. O neto. Mas dentro desse contexto. A mãe e a família foram. Sendo apoiadas pela igreja. Sendo apoiadas pela igreja. Por uma comunidade. Até que a filha. Decidiu. Não vou. Matar o meu filho. Não vou tirar. Essa vida. Mesmo sabendo de tudo. Que eu tenho medo. Que aconteça. Com a criança. Comigo. E tudo mais. Mesmo correndo todo risco. E a criança nasceu. A criança nasceu. Sem aqueles problemas físicos. A criança nasceu. Por um lado. A alegria. De ter a criança. Nos braços. Só uma mãe sabe o que é isso. Eu sei que o pai também. Sente grande alegria. Mas a alegria da mãe. A alegria de quem gerou. Nove meses. A alegria de quem. Tanto a justiça. Como a família. Dizia. Mate. Mate. Aborte. Não tem nada a ver. Você desenvolver essa gravidez. E ela livremente. Com dor. Com dificuldade. Manteve-se. A mãe apoiando. Por qualquer coisa que aconteça. Gravíssima. Grave. Ou menos grave. Já levantam a bandeira. Do aborto. Não é verdade? Já aproveitam. Qualquer situação. Até de mosquito. Pegam até em mosquito. Para dizer. Tem que abortar mesmo. Tem que liberar tudo. Sabe que eu tenho. Duas ideias. Sobre essas pessoas. Que levantam essa. Bandeira. Uma com dúvida. Já perceberam. Que eu tenho bastante dúvida. Isso desde criança. Imagina. Minha mãe. O quanto que sofreu comigo. Mãe. Por que não sei o que? Mãe. Por que não sei o que? Minha mãe fugia de mim. Quando eu era pequena. Depois você pergunta. Para a dona Maria. Que está acompanhando a gente. Lá de casa. Uma posição. São com dúvidas. Acho que a maioria dessas pessoas. Que levantam essas bandeiras. Nunca. Passaram. Pelos traumas. De um aborto. Não sei. Nunca li nenhuma estatística. Tenho essa dúvida. Aqueles que promovem. Que estão aí. E criticam a igreja. Julgam. Criticam os papas. E etc. Até amam o papa. Mas nesse ponto. Ah. Retrógrado. É. Qualquer um. Imagina que eles estão falando de mim. Nesse momento. Então como eu não sou supersticioso. Então não tenho medo. A outra. Sem dúvida. Que eu acho que você. Acho não. Tenho certeza que você concorda comigo. Falei que não tem dúvida. Quem levanta essas bandeiras. Nunca foi abortado. É ou não é verdade? Se tivesse sido. Infelizmente. Infelizmente. Se tivesse sido. Nem teria oportunidade. De ficar promovendo a cultura da morte. Porque a morte já teria destruído essa pessoa. Infelizmente. E que graça que isso não aconteceu. Então aproveita a vida. Para promover a vida. E não promover a cultura da morte. Não sei se você sabe. Mas essa imagem é tão rica. Poderíamos ficar horas e horas aqui falando. E já estou terminando. Mas. Essa fitinha. Que está aqui debaixo da mão. Da virgem em oração. Indica. Que essa jovem de 15 anos. Segundo fontes. Juan Diego. Deu esse testemunho. Que ela se parecia com uma jovem de 15 anos. Essa jovenzinha de 15 anos. Com essa fitinha. Indica que ela está. Grávida. Ela apareceu. Com uma princesa. Asteca. Grávida. E descobertas. Com a ajuda da ciência. De que. Colocando. Até aparelhos. Para ouvir. A imagem. Tem um batimento. E um calor. De quem está. Grávida. Viva. Que tem um bebê lá dentro. A NASA. Já estudou essa imagem. Muitos. Da área da ciência. É um sinal atual. Para a nossa América Latina. Tão sofrida. Por causa. Da cultura da morte. De tantas formas. Você quer promover a cultura da misericórdia? Você quer promover a vida? Então fica em pé. E quero terminar com vocês. Terminando como sacerdotes. Sacerdócio ministerial. E sacerdócio comum dos fiéis. Comum. O padre também tem o sacerdócio comum. É comum. Para toda a igreja. É comum a virgem. Exemplo. Modelo. A maior intercessora. Depois do Cristo junto ao Pai. Das misericórdias. Sem dúvida. É ela. Com título de Guadalupe. De Fátima. Da Imaculada. Aparecida. Nazaré. Auxiliadora. E assim vai. E assim vai. Mas é sempre a mesma Virgem Maria. Que se soma conosco. Nessa promoção da cultura da vida. Dessa promoção da misericórdia. Que precisa acontecer. A partir da sua casa. Da minha casa. Porque esta jovem. Chamada Verônica. Colombiana. Depois você vai pesquisar mais sobre isso. Coloca lá no motor de busca. Do celular ou do computador. Verônica. Pró-vida. Ou Verônica. Aborto. Que você lê na íntegra. Esse testemunho tão forte. Deixa eu abrir um parênteses. Sabe o que significa o nome Verônica? Verdadeira face. Esta jovem. Latino. Americana. Fez um encontro da igreja. E neste encontro. Ela perdoou o seu pai. Ela retomou. A vida com Deus. Que ela já. Rezava. Mas foi um golpe muito duro. Na história dela. E agora. Com fé. Ela promove a cultura. Da misericórdia e da vida. Nesta América Latina. E talvez até fora. Padre. Mas isso não aconteceu comigo. Deus me livre. Sim. Ninguém quer isso para ninguém. Mas eu quis trazer. Um exemplo concreto. De uma jovem de 16 anos. Que com a graça de Deus. Com fé. Ela deu uma resposta. De misericórdia. Um testemunho. De quem. Realmente ama. Nossa Senhora. E soma-se com ela. Na promoção. Da cultura. Da misericórdia. É assim. Que o nosso mundo. Vai ser melhor. É assim. Que o mundo novo. Que virá. Quando Jesus voltar. Dará mais e mais sinais. No nosso meio. Talvez você já tenha sido ofendido. Ofendida. Talvez você nem. Consiga rezar. Porque você ainda não perdoou. A falta de perdão. Corrói. A vida espiritual. Então põe a mão no seu coração. Pense nas pessoas que você precisa. Em nome de Jesus. Com a ajuda da virgem. Perdoar. Enquanto se canta o refrão. Você pensa. Depois o Padre vai convidar você. Para fazer uma oração. De perdão. Mãe do Céu. Agora não cante. Vai pensando nas pessoas. Em nome de Jesus. Você precisa perdoar. Pessoas que. Sou até violento. Esse meu pedido. Você não quer nem lembrar. Você quer esquecer dessas pessoas. Mas. Quanto mais você faz esse esforço. Aí que você lembra. E fica perturbado. Perturbado. É possível. Meu irmão. Minha irmã. Virgem. Tão serena. Porque a virgem serena. Está intercedendo por você. Nesse momento. Senhora. Destes povos. Tão sofrido. Mãe. Vê o nosso sofrimento. E alcança a graça. De perdoarmos. Em nome de Jesus. Derrama sobre nós. As tuas graças. Então reza comigo. Senhor Jesus. Em teu nome. Por intercessão da Virgem Maria. Eu perdoo. Todas as pessoas. Que um dia me ofenderam. Com palavras. Com atitudes. Com omissões. Em teu nome Jesus. Em teu nome Jesus. Como teu discípulo missionário. Como teu discípulo missionário. Como teu servo. Como teu servo. Como filho amado da Virgem Maria. Como filho amado da Virgem Maria. Eu perdoei. E entrego a ti Jesus. Entrego a ti Jesus. Pelas mãos da Virgem. Pelas mãos da Virgem. As minhas feridas. As minhas feridas. E peço Senhor. E peço Senhor. Cura o meu coração. Cura o meu coração. E ajuda-me Senhor. E ajuda-me Senhor. A conviver com esta lembrança. A conviver com esta lembrança. Ajuda-me Senhor. A transformar a minha história. A transformar a minha história. Em testemunho de misericórdia. Testemunho de misericórdia. Em promoção da cultura da misericórdia. Em promoção da cultura da misericórdia. Ajuda-me Jesus. Ajuda-me Jesus. Por intercessão da Virgem. Por intercessão da Virgem. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém. Amém. Aí o meu convite. Final. É que você. Desse momento. Para o final. Da Eucaristia. Que você vai entregando. Juntamente com o pão e o vinho. Todas essas pessoas. Todos esses relacionamentos. Relacionamentos. A retomar. E agora? Como é que eu faço? Ai meu Deus. Será que eu devia ter vindo nessa missa? Devia sim. Porque foi Nossa Senhora que lhe trouxe.